O que é isso? O que é isso? O que é isso? Saiu uma antilapinha boa ali. A massinha fazendo efeito aí, tá? O que é isso? 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 Já era a segunda vez que cantou. Já tinha dado uma cantada antes. Já. Já. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL